Seresta do dog, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Um abraço minha galera do frango, alô aí pelo CD Parentinho no bank, vem Teto espelhado, cama redonda, faz um movimento Barco gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, emendo baixinho Com amor e com carinho Faz um vup vup sentando de quatro Vem no chup chup babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um vup vup sentando de quatro Vem no chup chup babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Teto espelhado, cama redonda, faz um movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, emendo baixinho Com amor e com carinho Faz um vup vup sentando de quatro Vem no chup chup babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando E faz um vup vup sentando de quatro Vem no chup chup babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Joga na outra vim Vai no movimento, vem Faz um vup vup sentando de quatro Vem no chup chup babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Oh, 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 oh Chama na pressa É o tom que porra Ai, meu tom que porra Cê vestou, pai? Essa é pra tocar no paredão das novinhas, meu filho Vem Se liga que tem novidade na área Seresta do dom Novidade na área Perde nova no pé da sul Ela se vim de no ser Você bebe, você fuma, você transe Tudo isso sua amiga contou Não fumo, não bebo, só transe Quer desafiar, sobe Cê vai sentando, gosta da rapada Cê vai jogando com essa vela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeito, fachorão no fim Cê vai sentando, gosta da rapada Cê vai jogando com essa vela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeito, facha não me subestima Só ver se só o link tá Passado Alô, meu parceiro, o Piau Divulgações Alô, Rony Produções Dotinho Atualizações Vem que vem Novidade na área Perde nova no pé da sul Ela tem pinça e não sei De onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transe Tudo isso sua amiga contou Não fuma, não bebe, só transe Quer desafiar, sobe Cê vai sentando, gosta da rapada Cê vai jogando com essa vela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeito, fachorão no fim Cê vai sentando, gosta da rapada Cê vai jogando com essa vela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeito, fachorão no fim Cê vai jogando com essa vela raba Só ver se só o link tá Passado Um abraço, meu parceiro, o D.W. Modas Chama pra essa Ramonho Informática Um abraço, meu parceiro, Ario Que se realmente seu bem Cê vai fazer Música Do que foi necessário Praаки, fazer Vou me esticou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Pra cá nessa novinha dentro do gol Vou me esticou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a PM, com a Lange em casa, ela só campeão de gol O invejoso tá se perguntando por que minha vida é assim Tô com papo cheio de novinha e eu vou encerrar sozinho No golzinho é gostoso, mãe Mas ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Pra cá nessas novinha dentro do gol Vou me esticou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Pra cá nessas novinha dentro do gol Vou me esticou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Só nem outra guitarra, cê me vê Cê deixa no dong pra se apaixonar e dançar coladinho Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a PM, com a Lange em casa, ela só campeão de gol O invejoso tá se perguntando por que minha vida é assim Tô com papo cheio de novinha e eu vou encerrar sozinho No golzinho é gostoso, mãe Mas ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Pra cá nessas novinha dentro do gol Vou me esticou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Pra cá nessas novinha dentro do gol Vou me esticou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O nome dela é Clevinho nas teclas Bridget Brinsen O nome dela é Jorge C.T. Essa é pra tocar na paredinha tic-toc Foi que mina simpática E olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca Titi Juju na face e uma lacoste importada veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e elas começou a jogar Comandam a proposta que não dá pra recusar Me bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse favor Me bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me faz esse favor Uma menina simpática Me olhou de canto quando entrou-tei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca Titi Juju na face e uma lacoste importada veio Meio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e elas começou a jogar Comandam a proposta que não dá pra recusar Me bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse favor E bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse favor Um abraço, meu parceiro Chama na pré-salva Joelma Tu não é do Caliço, mas tu é estourada, minha filha Chama Ame da Oce, Tsunami Atualizo Tua do Caliço, Tsunami Tua doce, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Tiago? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Eu quero saber o que você esconde embaixo dessa mar Quero te ver pelada E despertar o seu lado safado Deixar você molhada Só não ficar sem graça E baby, se tu quer me ter Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na goma Antes de eu ir viajar Eu não sei quando eu volto E nem sei quando eu vou te tombar E larga esse seu celular E brinca na minha cama Ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas Ainda é falhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre faz minha preferida Tem maroni, tem bebida Sei o que você precisa Suas boas, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Tiago? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E baby, se tu quer me ter Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na goma Antes de eu ir viajar Eu não sei quando eu volto E nem sei quando eu vou te tombar E larga esse seu celular E brinca na minha cama Ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas Ainda é falhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre faz minha preferida Tem maroni, tem bebida Sei o que você precisa, bebê Tuas boas, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Tiago? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Bora, Claminho Com a Seresta do Donk Atualizou Que a sucesso mais toca Tá ok, tu é gostosa Então joga cantão Vem que vem, outra vez Senta pro chefão Sua barquinha de biquíni Tá maior pressão Tô querendo rever Esse teu bagotão Toma, 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 toma 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 E bola, e brisa, e Hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer Pode até subir, descer Tu faz assim, faz assim, vem que vem que vem de mim Que hoje eu tô facinho, eu que tô bem bem Então, toma, 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 toma Essa é pra tomar gachaça, e papapê não falei não menino Tá ok, tu é gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu tacotão Então, toma, 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 toma Toma, 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 Faz o que quiser fazer, pode até sub e descer Tu faz assim, faz assim Pene, venine, venine E hoje eu tô facinho Tu, que tô, que tô facinho Então toma, 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 toma E aí Então toma, 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 toma Ei, putariazinha gostosa, hein? Então, então, toma, 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 toma Bota os tempos pra trabalhar, vai menino Arrocha, Gabi! Arrocha, Gabi! Arrocha, Gabi! Vem com a cereça do dog Pra você apaixonar E dançar com o Nadine Ao vivo no passe Sorena, raquejada, menino Vem com a cereça do dog No Brasil apaixonar E dançar com o Nadine Para que ela viu Vamos, Sorena! Por cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá e ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mente nela O baqueiro pra sofrer Chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou aquela música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei, 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 chorei Do cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá e ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mente nela E o baqueiro pra sofrer Chorei, 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 chorei Atualizando tudo, vem com a Seresta do Dome Essa é pra relembrar, vem com a Seresta do Dome É pra se apaixonar, e dançar com o ladinho E foi você que me escolheu Panetou no meu mar Navegou, não quis saber E atracou no meu cais E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar E sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só E foi você que me escolheu Quando entrou no meu mar Quando entrou no meu mar Navegou Não quis saber Me atracou no meu cais E agora quer me deixar E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar O navio e o mar E sem ninguém E sem ninguém Por favor, compreenda Você é ninguém Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Vem com a cereja Vem com a cereja do nome Meu filho É pra se apaixonar E dançar com a ladinha Bora, Clemir Bora, Clemir Rocha em mim Essa não é para todos os corações Vagabundo Chama-lá pra São Clemir Quando a pancada vem E quem menos espera A dor parece que é mais doída De todas as cachaças Você foi a pior ressaca Que exige em não sair da minha vida Com um amigo desse no peito Que me empurra pra um alvo bandido Não tô precisando de inimigo Coração vagabundo Esse meu Atrás de tu parece até que é seu E tu não tá nem aí pra mim E tu não tá nem aí pra mim Coração vagabundo Esse meu Atrás de tu parece até que é seu E tu não tá nem aí pra mim E tu não tá nem aí pra mim Coração caralho Ela tá bem E nós te dá sorrir Tchau, 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 tchau E tu não tá nem aí pra mim E tu não tá nem aí pra mim Coração vagabundo Coração vagabundo Um abraço especial a Pauli Santana Estética Beijo Alô, galego da mídia Neguinho C10 Jeffinho C10 Costuma C10 O nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar De impressionar você E tu não é mais forte Eu sou melhor Eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me entender Outros cheiros pra te esquecer O foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pego pensando em você Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar Pois sei que o olho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo a sua sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado foi Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me entender Outros cheiros pra te esquecer O foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pego pensando em você Chora! E toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente E toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Não pare de dizer tá tudo errado Deixa logo eu ser seu namorado O resto destina quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Não pare de dizer tá tudo errado Deixa logo eu ser seu namorado O resto destina quem diz Quem tiver comendo água Conta comigo, vem Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que eu estou te filmando 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 Não há amor para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seu encanto Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora eu tô sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora eu tô sofrendo Quais as armas que encontrar Pra fazer seu encanto Derramar seu encanto Derramar seu amor em mim Não me alimenta Não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora eu tô sofrendo Bora, Clébio E o paredão, bora Vamos de sucesso Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Mas você não percebe O porquê Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando Mas você não percebe O porquê Invente uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz E olhar nos teus olhos Tão lindo Se eu ganhasse um abraço Um beijo no rosto Pra mim era tudo Tudo o que? Tudo o que eu mais queria Mas como sempre O amor nos deixa mudo Vem! Queria poder dizer Te quero, te amo Mas onde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo Mas onde está você Quando eu te chamo Salve, Clébio Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe O porquê Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando Mas E você não percebe O porquê Invente uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz De olhar nos teus olhos Tão lindo Se eu ganhasse um abraço Um beijo no rosto Pra mim era tudo Tudo o que? Tudo o que eu mais queria Mas como sempre O amor te deixa mudo Canta comigo Canta comigo, vem Queria poder dizer Te quero, te amo Mas onde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo E aonde está você Quando eu te chamo E o nome dele, Clébio Teclas Teclas, estúdio, gravando Tudo ao vivo, meu filho É o repertório do Donny Vem que vem Cada vez mais brega